O genitive case, eu sempre vou colocar a pessoa que possui na frente e o objeto atrás, tá? O nome da pessoa vai vir com o apóstolo S, o objeto vai vir logo em seguida. Por exemplo, eu quero falar assim, o computador de Daisy, então vai ficar Daisy's Computer. Daisy, apóstolo S, a pronúncia vai ficar Daisy's, e o objeto que eu tenho, Computer. Então, Daisy's Computer, computador de Daisy, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos de que se o nome da pessoa já termina com S. Por exemplo, Lucas. Lucas já termina com S. Nesse caso, eu tenho que colocar apóstolo e S também, vai ficar Lucas. Não, se a pessoa, tá? O sujeito já termina com S. Eu não preciso colocar outro S, eu só vou colocar o apóstolo, tá? Então, no caso de Lucas, eu escrevo Lucas, apóstolo, e o objeto que Lucas tem. Por exemplo, o dinheiro de Lucas. Então, eu vou falar Lucas, money. Lucas, com apóstolo, somente, e a palavra money. Tem esses exemplos aqui, ó. The sister of Morris, que é irmã de Morris. Morris, e, ó, Morris já termina com S. Morris é uma palavra que já termina com S. O que eu faço nesse caso? Coloco só o apóstolo. Então, vai ficar Morris, sister. Como vocês estão vendo aqui, ó, Morris, sister. Uma dica de pronúncia é que vai ficar, a pronúncia vai juntar como se fosse uma palavra só, tá? Então, vai ficar Morris, sister. Morris, sister. A próxima palavra, a próxima frase tem aqui, ó. The son of James. The son of James. Que seria o filho, né, de James. Como é que eu vou falar? Eu pego James, lembrando que James já termina com S. Então, coloco só o apóstolo. James, son, o filho de James. O próximo aqui é o sorriso de Marcos. The smile of Marcos. The smile of Marcos. Nesse caso de The smile of Marcos, o sorriso de Marcos, Marcos também é um sujeito e termina com S. Então, o que eu faço? Coloco só apóstolo e coloco o que ele tem. Não é o sorriso dele? Então, Marcos, smile. Marcos, smile. Eu vou voltar um pouquinho para os family members. Que eu quero usar genitive case com family members. Para a gente juntar. Para ver como é que a gente pode formar, tá? Uma frase juntando os dois conteúdos. Até para a gente praticar mais um pouquinho em relação a family members mesmo, tá? E o genitive case tudo no bolo só. Como é que eu falo pai? Pai é father. Agora, eu quero falar assim, ó. Pai de João. Ó, vou usar o genitive case e vou usar o vocabulário de family members. O pai de João vai ficar joãos. Ó, lembra que João não termina com S. Então, nesse caso, eu vou colocar apóstrofo e S. Então, João's father. O pai de João. Como é que eu falo a mãe de João? João's mother. Como é que eu falo a esposa de Patrícia? Eita, polêmico. A esposa de Patrícia. Vai ser Patrícia's wife. Patrícia's wife. Como é que eu faço o marido? Eu falo o marido de Joana. Como é que fala marido? Marido se fala husband, tá? Então, Joana's husband. Joana's husband. Lembrando que genitive case não é plural, tá, minha gente? Isso é só pra dizer que é o marido de Joana. Então, Joana's husband. Eu quero dizer assim, ó. A filha de Pedro. Como é que se diz filho em inglês? Daughter. Então, eu vou falar Pedro's daughter. Pedro's daughter, ok? Seria a filha de Pedro. Agora, como é que eu falo sobrinho e sobrinha? Vocês estão lembrados? Ó, sobrinha, se fala niece. Sobrinho, nephew. Tá até aqui, ó. Nice, sobrinha, nephew, sobrinho. Então, eu quero falar assim, ó. O sobrinho de Moisés. Ó, lembrando que Moisés termina com S, tá? Então, na escrita vai ser só apóstrofo. Então, Moisés, nephew, ok? Gente, thank you very much. Vejo vocês logo, logo. Goodbye. Tchau. Tchau. Tchau.